Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de simbologias e conspirações porém antes de falar a respeito desse vídeo convido a todos a darem uma passagem aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram arroba milas__freitas, além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia então pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de simbologia e conspiração no vídeo de hoje falaremos sobre a ARP, o qual consiste em um projeto de pesquisa norte-americano localizado no Alasca acusado de interferir no clima, mas seria apenas isso ou poderia haver algo mais? quer saber mais a respeito desse misterioso tema? Aguardem após a intro do canal, até já! E aí 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 Em um composto ártico a 450 km a leste de Anchorage, no Alasca, o Pentágono ergueu um poderoso transmissor projetado para enviar mais de 1 GW de energia para as partes superiores da atmosfera Conhecido como projeto AARP, Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência em uma tradução livre O experimento envolve o maior aquecedor ionosférico do mundo Um dispositivo projetado para zapear os céus centenas de quilômetros acima da Terra Com ondas de rádio de alta frequência Por que irradiar as partículas carregadas da ionosfera que, quando energizadas por processos naturais Formam o adorável e famoso fenômeno conhecido como luzes do norte? De acordo com a Marinha e a Força Aérea Norte-Americana, co-patrocinadores do projeto Seria para observar as variações naturais complexas da ionosfera do Alasca Da mesma forma, admite o Pentágono para também desenvolver novas formas de comunicação E tecnologia de vigilância, a fim de permitir que os militares enviem sinais a submarinos nucleares E investiguem minuciosamente o subsolo Desde que a existência do AARP se tornou pública Vários pesquisadores independentes alertaram que a operação na realidade possui uma agenda secreta Incluindo modificação do clima, controle mental, experimentos militares de alta tecnologia E desencadeamento de terremotos Já pensou? As transmissões AARP também podem ser usadas para a detecção e monitoramento de fenômenos eletromagnéticos Ou de plasma, precursores da atividade sísmica e movimentos tectônicos Os pesquisadores acreditam que as transmissões AARP estão na verdade sendo usadas para ativar Ou disparar exatamente as mesmas condições eletromagnéticas que podem causar um movimento tectônico Daí o desencadeamento de terremotos Como afirmam os ativistas anti-AARP AARP é o projeto mais perigoso que o governo dos Estados Unidos empreendeu até agora Oculto pelo nome inocente de AARP está o raio da morte final Quando o AARP é disparado, ele pode mover as nuvens Quando apontado para o solo, pode causar terremotos e tsunamis De acordo com o Jerry Smith, um ativista anti-AARP Ele diz que o desejo dos militares norte-americanos é controlar o clima E usá-lo como uma arma a seu favor Smith em seu livro AARP The Ultimate Weapon of the Conspiracy Ou seja, a última arma de conspiração Avisa que muitos cientistas atmosféricos que trabalham no projeto militar secreto Podem não estar cientes do grave potencial do AARP De causar estragos na Terra Ele escreve, abre aspas Se AARP for um TMT, ou seja, um Tesla Magnifying Transmitter E esses pesquisadores entenderem corretamente o trabalho de Tesla Poderíamos ter muitos problemas É bem possível que os cientistas que trabalham no AARP Não saibam com o que estão brincando Fechadas Além disso, sua ignorância pode ser agravada Se a AARP for realmente um projeto militar secreto de operações secretas Os militares desenvolveram uma maneira de manter segredo Chamada compartimentalização Onde cada unidade sabe apenas o que precisa saber Somente o grupo de controle sabe o que está acontecendo Fechadas Se houver um grupo de controle familiarizado com TMTs Dirigindo as ações de cientistas não instruídos na tecnologia Tesla Esses operacionais de nível inferior podem ser direcionados para causar estragos com o clima criado Ou terremotos fabricados A tecnologia chave por trás do AARP É fruto da imaginação do cientista Bernard Estlund A julgar por sua patente A julgar por sua patente APTI Tesla foi uma grande inspiração para o aquecedor ionosférico de Estlund Uma história do New York Times datada de 8 de dezembro de 1915 Descreve uma das ideias de Tesla Que são notavelmente semelhantes às de Estlund Em 1966 o professor Gordon J.F. MacDonald Foi diretor associado do Instituto de Geofísica e Física Planetária da Universidade da Califórnia Em Los Angeles Membro do Comitê Consultivo de Ciência do Presidente dos Estados Unidos E posteriormente membro do Conselho do Presidente dos Estados Unidos sobre qualidade ambiental Ele publicou artigos sobre o uso de tecnologias de controle ambiental para fins militares MacDonald fez um comentário revelador Abre aspas A chave para a guerra geofísica é a identificação das instabilidades ambientais As quais a adição de uma pequena quantidade de energia liberaria quantidades muito maiores de energia Fecha aspas O cientista mundialmente conhecido MacDonald Desenvolveu ideias para usar o meio ambiente como um sistema de armas E contribuiu para o que era na época Apenas o sonho mais selvagem de um futurista Quando escreveu o capítulo Como Destruir o Meio Ambiente para o livro A menos que a paz venha, ele não estava brincando Nele, ele descreve o uso de manipulação do clima Modificação do clima Derretimento ou desestabilização da calota de gelo polar Técnicas de destruição da camada de ozônio Engenharia sísmica Controle de ondas do oceano Manipulação de ondas cerebrais usando os campos de energia do planeta Imagine só Ele especulou que esse tipo de armas seriam desenvolvidas E quando usadas seriam virtualmente indetectáveis por suas vítimas A ARP, então, seria uma dessas armas? Em seu livro Planet Earth, The Latest Weapon of War Ou seja, Planeta Terra, a última arma de guerra A renomada cientista e ativista nuclear doutora Rosalie Bertel diz que Essas armas eletromagnéticas têm a capacidade de transmitir explosivos e outros efeitos Como indução de terremotos por distâncias intercontinentais a qualquer local Alvo selecionado no globo Com níveis de forças equivalentes a grandes explosões nucleares Seu livro explica que ondas pulsadas de frequência extremamente baixa, a ELF, podem ser usadas para transmitir efeitos mecânicos e vibrações a grandes distâncias através da Terra Essa manipulação da Terra, afirma ela, tem a capacidade de causar distúrbios em vulcões e placas tectônicas Que, por sua vez, afetam o clima Criando tempestades e chuvas torrenciais sobre uma área Então, alguém percebeu que o clima do mundo tem estado muito estranho nos últimos anos? Podemos ter certeza de que o clima está mudando devido às atividades das pessoas, como a poluição E não por causa de dispositivos como a ARP Vai saber Então, pessoal, o que vocês acharam desse tema? Esse tema eu acho bastante interessante Inclusive, a gente tem notado realmente que o clima está mudando Está tudo muito diferente Por exemplo, aqui onde eu moro, geralmente é chuva e sol Mas, atualmente, é muita chuva É chuva, é uma chuva um dia sim, outro também E tem períodos que não era para ter chuva, mas tem chuva E assim está acontecendo com o mundo todo Será que isso decorre da atividade humana? Mas eu digo atividade humana, tipo poluição Essa situação mesmo de poluição, queimadas Ou será que existe alguma arma por trás Que está ocasionando todo esse problema Toda essa desorientação da terra Vai saber Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês Se vocês já conheciam a respeito da ARP E se vocês já tinham escutado falar a respeito desse tema Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês Que eu vou querer saber Então, será que isso seria real Ou meramente uma teoria da conspiração? Deixem aqui nos comentários Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se vocês gostaram, dê um like Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque assim também ajuda o canal Se é a sua primeira vez aqui no canal Você chegou a partir desse vídeo e gostou Inscreva-se aqui embaixo Ative o sino de notificações Para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos Porque além desse vídeo Da playlist de simbologias e conspirações Há uma playlist de lendas, mistério, Brasil assombrado Turismo sinistro e muitas outras E há duas playlists em que a participação de vocês A participação dos inscritos Uma de experiência sobrenatural E outra de foto ou fotografia fantasma Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural E queira compartilhar aqui no canal Vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição e você pode me encaminhar Seu e-mail com o assunto Experiência sobrenatural Ou então você pode encaminhar Via áudio no whatsapp Que eu vou deixar aqui embaixo E na descrição Apenas peço que se identifique E diga a sua localidade Para que eu entre em contato E se você tem uma foto Fotografia fantasma Ufológica inexplicável E também queira compartilhar aqui no canal Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição E você pode me encaminhar Seu e-mail com o assunto Fotografia fantasma Para que eu faça um vídeo E compartilhe aqui com todos Então, muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo De simbologias e conspirações Aqui no canal Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri